Londrina e o Colégio Positivo são diferentes na idade, mas iguais em tantas outras coisas. Caminham e crescem juntos desde 2017. Dos mais de 570 mil habitantes, 953 são alunos do Colégio Positivo. A cidade tem o Jardim Botânico, o Lago Igapó e o Aterro, o Filo, o Festival Internacional de Música e o Museu História. Colégio tem o Parque Natural, o Water Play, a Sala Maker e o Gramadão. Os londrinenses falam, pode crer, demorou e, né? Os alunos dizem, consegui, foi aprovado e ganhei medalha de ouro. Londrina é rica em diversidade cultural. O colégio esbanja excelência e estudantes preparados. A cidade coleciona cultura e personalidades reconhecidas. O colégio coleciona talentos e conquistas. Londrina é a segunda maior cidade do estado. O Colégio Positivo é um dos maiores colégios da cidade. Londrina é também conhecida como Pequena Londres e Capital do Café. E nós, chamados de Pose, somos a casa de muitos alunos e Londrina é a nossa casa. Obrigada, Londrina, por ser a morada de famílias, estudantes e comunidade por 88 anos. A cidade é algo cheio, tem uma cidade certa maior. A cidade é um dos maiores colégios da c compared muita c� worth anos. Cali a mesa comercial não deixa a tapibertura de kingdom. A merda é muito bom, mas abri, tem algo real. Amido resilient e per a sempre branco... A nossa usura o rica. Demônica indones, dá se aproveite a gente com a nossa BuriaXa depois e alunos e os update,